Acabamos de atingir 17% da nossa vaquinha do Leituras Opilal. Eu queria agradecer a cada um de vocês que puderam doar e ajudar demais a gente. Continuamos na luta, né? Se você também quer ajudar o Zope aí a voltar aos Leituras Opilais o mais rápido possível, vá lá no link e dá essa força pra gente, pro canal do Merengue. Só colocar lá qualquer quantia que vai ajudar demais. Enquanto isso, vamos relembrar o Leituras Opilal 35, que era do canal antigo, apagado, e que está agora ao vivo e a cores aqui no canal do Merengue. Inclusive, ó, tem Paquetá, Vinícius Júnior jogando, é homem lindo, e foi uma vitória importantíssima pra gente participar da Libertadores 2018. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com todo mundo, hein, galera? Bora pro vídeo. Fona Presida! Confiante pro jogo? Olha aí que alegria, que beleza! É noite de paz, é noite de tranquilidade. Rapaziada chegando aqui no Barradão. Zopeleiros e zopeleiras, sejam bem-vindos! A última rodada do Brasileirão 2017. Vitória em Flamengo, Flamengo e vitória. Olha aí o árbitro índio, o Papa Currasteiro. Autoriza com vontade esse juiz, hein, começa a peleja! Vamos que vamos, Megão! Vamos garantir essa vaga na Liberta 2018, com certeza! E já começa daquele jeito, ó, os homens chegando. Rapaziada do Axé, tocando na intermediária. Olha aí quem é que chega. Vamos, Zaga, vamos, Zaga! Vai batendo aí! Lá no Pelô, lá no Pelourinho, coisa rica! Meteiro aí na direita, vai tentar fazer o pardeiro, não. Tocou pra trás, valei ferrugem, botou na área que a gente chega! Ninguém! Sobrou pro Paquetada, Paquetada vai entortar, ó, vai entortar! Não, preferiu tocar, tocou pro Trauqueira. Trauqueira na área, olha o Viseu! Aquela jogada tradicional, Viseu pegou na bola. Aí a reposição do goleiro Alisson de segunda mão. Que isso, Jovial, deu certo! Vai chegando no ataque, tira, Parazinho! Linda a cobertura do nosso paramito. Corte seco, corte reto. Acabou com a jogada. Opa! Vandame e Berenheiro avisando que tem gol. Fala aí, Zé Pequeno! É isso aí, Zop! Lá no Vazião, o Cruzeiro acaba de empatar com o Faísca. Boa, boa! Com esse resultado, continua atrás da gente aí. Nós vamos pra liberta, vamos pra liberta! Aí vem chegando o Zog do Axé de novo, ó. Passou ali na intermediária. Vamos chegar, Zaga. Tiraram. Não tirou. Boa, é jogada armada. Meu Deus do céu! Sensacional! King César! Fecha mais uma vez o gol. Segurança pura! Opa! Vandame do Beringue mais uma vez. Onde vai na sua rede aí, Zé Pequeno? Zópe, é um a zero lá pros caras lá no São Cocoari. Não, isso aí não avisa não. Não, isso aí não avisa não, pô. Não, mas... Não, não tem nada que avisa não. Vai ser dividido, hein? Tá bom. Não vem com essa não. Não vem com essa não, que era pro gol. Ah, tá bom. Tá bom. Tamo chegando. Ô menino, dando aquela dançada ali no meio. Passou pro Miteiro. Bate aí, Miteiro. Cafou fita. Chutou pra frente. Vamos tirar, Vaz. Vamos tirar. Tira isso, Vaz. Boa, Vaz. Belo passe aí pro jogador do Vitória. O jogador do Vitória botou aquele Carlos Eduardo. O que... Minha Nossa Senhora. É lambada. É lambada. Um oferecimento. Sedex Vaz. Entrega em um segundo. É, é assim que se faz. É assim que se faz, né? Aí com a sua marcação de pato sem calça. Maravilha, hein? Sem chance para o César. Tomar lambada aí do Carlos Eduardo, hein? Que maravilha. É melhor até terminar esse primeiro tempo aí. Vamos pro segundo. Pelo amor de Deus. Vai apitar aí o índio Papacu Rasteiro. Autoriza os 45 minutos finais dessa peleja. Vamos que vamos, Mengão. Vamos virar esse jogo. Vamos pra frente. Tem merengue na rodada. Fala aí, Zé Pequeno. Vou te dar mais uma chance, hein? Zópe, agora você vai gostar sim, ó. O Cruzeiro virou. Opa. O Cruzeiro virou em cima. Aí sim. É isso aí. Aí gostei. Aí gostei. Pode falar sempre isso aí, Zé Pequeno. Vem chegando aí. Olha o Vin Diesel. Passou na esquerda. Boa, Ferrugem no desarme. Ih, rapaz. Ainda sobrou para os homens aí na intermediária. Cafumofa. Isso. Tá na hora de chegar. Tá na hora de chegar. Bora, menino. Faz alguma coisa aí, pô. Opa, já deixou no chão, garoto. Chuta daí. Passou rente à trave. Falta para o Mengão. Quem vai bater, quem vai bater é o Paqueta. Opa, tentou aí, rapaz. O Paqueta tentou a falta do Ronaldinho Gaúcho. Gostei. Ô, Zé Pequeno. Fala, Zé Pequeno. Vai entrar o Vini. Ah, agora vai começar o jogo. Vini, malvadeza número 20. Arrebenta, moleque. Arrebenta. E já é bola para ele. Já é bola para ele na esquerda. Vai bagunçar, vai bagunçar. Botou o curto para dentro ou para fora. Ô, Zé Pequeno. Fala, meu querido. Chegou um WhatsApp aqui imperdível lá de São Coco Rari. Bota aí. Pênalti para o Vasco. Nenê para a cobrança. Correu, Nenê. Bateu. Para, para, para. Não, eu logrei. Ah, meu Deus. Volta, volta. Pode voltar, pode voltar. Meu Deus do céu. Eu ainda vou morrer. Essa torcida só me dá alegria. Aí o Melido na esquerda para o Vini, malvadeza. Vamos botar na área, Vini. Bota na área, Vini. Para ninguém. E é mais o ataque do Mengão. Ih, meu Deus do céu. O que o Vasco está fazendo ali? Mas aí, vamos vir, Vini. Vamos para dentro. Boa, moleque. Quase caiu, quase foi pênalti. Vai botar na área. Chegou para o Chicotada. Chicota. Bateu para o Vasco. Que isso? Nunca creio, cheguei. Vai, 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 vai. I love you. Nunca critiquei. Vai, vai, vai. I love you. Eu vou fazer trocadilho durante todo o replay. Quem sabe, Vaz ao vivo. A Vazes que vem para bem. Você me Vazes. Você me Vazes também. Hoje ele só quer Vazes. Hoje ele só quer Vazes. Coisa linda. Coisa boa. Já tem ataque dos homens. Vamos tirar, Zé. Vamos tirar. Já empatamos. Olha a sombra. O que foi isso, Jovial? Meu Deus do céu. Nunca vi isso na minha vida. Olha só. Sobrou para o garotão. E pum. Peraí, peraí. Bota o replay de novo. Porque eu acho que aconteceu alguma coisa diferente. Bota aí para eu ver. Ratinho Melegueiro. Também sabe defender. Saiu o latereiro na área. Vamos tirar. Talqueira detor. Tira. A bola passou muito perto. O Neymar do Paraguai quase que lamba. E a pressão no Vitória. Os caras estão querendo a vitória de qualquer jeito. Quase que vendizo. Faz mais uma lambada. Veja aí mais uma vez a raspadinha de Porco Apilar. A bola passa rente à trave direita do King César. E é mais uma bola alçada. Vamos, Zaga. Vamos, Zaga. Vamos quebrar esses caras. Aí passou pela bola. Vai cruzar na área. Quem chega, quem chega. César. Maravilha. Vamos tirar essa bola. O Vini tentou. A bola alçada mais uma vez. E sobrou para o André Pinga. Meu Deus. Sensacional. E lá vem os caras já de novo. Vamos segurar. Vamos segurar. Para fora. E vai terminando o jogo. Últimos lances. Estamos indo para a pré-libertadores. Aí o último lance. O Homem Lindo vai bater aquela foto. Vamos, Homem Lindo. Vamos, Homem Lindo. Termina o jogo. Mas, Alvin. Terminou não. O que foi? Foi um pênalti. Sério? Meu Deus. Eu estou sonhando. Eu estou sonhando. Aos 49 minutos do segundo tempo. O camarada Panta rende na bolinha. Pênalti. Meninos e meninas. Opeleiros e opeleiras. Temos a chance de virar esse jogo. Chegou outro lado de São Pequizó. Mostra aí. Mostra aí. Aí. Vocês têm que respeitar muito essa camisa aqui. É libertador. São as merdas. São as merdas. Que isso? Isso é Flamengo, bigode. Isso é Flamengo, bacalhau, bigode. Olha aí. Já vai ajeitando a bola ao menino. Temos a chance. Olha, menino. Olha, menino. Tocou o merengue especial de Libertadores 2018. Tocou. Ele é homem. Ele é lido. Ele é meu pai, meu padrasto, meu avô, meu tio, nosso extremo, meu tudo. Flamengo vira, está classificado para 2018 na Libertadores. E acaba de tirar o Vasco da fase de grupos. Terminou. A torcida Valdelírio no barradão. Veja como ficou o resultado aí dos times do Brasileirão 2017. Opa, temos um detalhe, hein? Cadê o foguinho? Cadê o foguinho? Coisa linda, coisa rica. Estamos agora na Libertadores garantida a fase de grupo da Libertadores 2018. Agora a gente pode... Gol do Flamengo. Gol do Flamengo. A gente vai ter que jogar para a Libertadores. Foi gol do Flamengo. Gol do Flamengo. A gente vai ter que jogar para a Libertadores. Fudeu. O Neymar do Paraguai, a gente sabe que o Neymar real, ele pega Marquezine, ele mora na França. E você? Harry Potter, tu tá falando que ele pegou só o Aine, né? Olha, ele... Ixi. Conta aí. Jaqueline, Mariline, Polirine, Caroline, Supercine. Vanessine, Janine, Gevaline, Miraline, Gostosine, Saraline, Sempeitine, Josefine, Bianchine, Gigantine, Floratine. No momento eu moro aqui em Petroline. O que no? Qual Air? E você quer E você quer E você quer Obrigado.